Olá galera, beleza? Estava aqui, vindo de mais um vídeo. E galera, me desculpem a qualidade de imagem. Eu tô gravando no meu celular, não deve estar tão ruim, né Léo? Eu tô gravando no meu celular porque a merda da minha câmera quebrou por culpa da Amanda. A gente não gravou, porém eu deixei minha câmera ali. Vou deixar ali, ó. Ali, a minha câmera. E ela pegou e tacou uma pedra. Cadê a pedra, Léo? Cadê a pedra? Não se pôs. Ali, ó. Ela tacou a merda de uma pedra na minha câmera e quebrou. Eu perdi a minha gravação. Não sei. Deu sorte que a minha câmera tem um cartão. Então, não fica na memória da câmera. Eu vou tirar o meu cartão e eu vou recuperar o primeiro vídeo. Mas ela realmente não quer que a gente grava hoje. Porque hoje ela não sei o que ela vai fazer, velho. Masinho. Porque ela já fez, hein? Calma aí. Mano, só lembrando. Só lembrando que hoje eu não sei mais três vídeos ali desse. E ajudem a divulgar o canal. Nos últimos episódios dos vídeos da casa eu conto com vocês. Mano, que merda que aconteceu. Puxou aqui. É. Até rachou. Olha isso. Rachou na cabeça dela, Léo. Olha isso. Caraca, mano. Olha isso. E uma madeira dessa. Rachava, moleque. Duro pra caramba, velho. Duro pra caramba. Mano, olha isso. Mano, foi muito forte, velho. A gente não pode deixar quieto isso. Tem que ir atrás dela. Agora tem mais força pra ir pra cima. Não pode deixar ela lá. Vamos, vamos achar a gente amanhã. Vamos. Vamos amanhã dar mais. Tanto, sol. Já vai conseguir que ela. Tá. Tanto, não tem mais para cá. Tanto, não. Tanto, não tem mais para cá. E aí? Não tem mais para cá. Vamos, cara. Calma aí, calma aí. O barulho pra cá. Nayara? Nayara? Não vai bem, não? Meu, eu não gostei de fulmunda, cara. Ai, amor, eu não posso. Mano, você não era com mordida, cara? Pra um monte de fulmiga dessa. Vamos, 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 vamos. Meu, pelo amor de Deus, é ali agora, mano. E agora? Mano, na boa, vou procurar lá pra baixo, por aqui, mano. Ela não deve ter ido então. E galera, esses vídeos, vai ter muito corte, por quê? Porque eu quero que esses últimos vídeos... Caraca, velho, a gente não te vê isso. Engraçada. Também tava indo lá de cima. Caraca, velho. Mano, fala atrás de mim, eu ouvi batendo, atrás de mim, velho. Tem alguém aqui. Mano, esse negócio não tava aberto, velho. Mano. Mano. Caraca, velho. Mano, vamos ficar aqui não, vamos ficar aqui não. Não, vamos nos separar, tá? Galera, como eu tava falando, esses vídeos vai ter muito corte, que eu vou pegar só as cenas e a manda aparecer, mano. Mano, eu não quero que o negócio... Caraca, calma. Tem uma telha no negócio, é lá em cima, mano. Enfim, galera. Vou cortar aqui e a gente vai procurar... Mano, mano, fechou atrás de você. Mano, o que que foi isso, velho? Mano, vamos sair daqui. Foi atrás de você. Mano, tô com medo, velho. Vamos sair daqui, velho. Não quero ficar aqui. Galera, como eu falei, a gente vai parar de gravar. Vai embora o caramba, pô. É a Nayara. Não, não quero ficar aqui. Não, caramba, pô. Pode parar, velho. Aqui eu falei, é aqui. Ah, relaxa. A gente já volta, galera. Galera, mano, a gente começou a gravar, a gente perdeu uma cena que ela tava batendo lá na porta. Desculpa, mano, eu perdi essa cena. Mano. Dá pra ver? Cadê a Nayara? Amanda? Cadê a Nayara? Não, espera, espera. Léo, Léo, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Desce, calma. Calma, calma aí. Calma aí. Eu preciso pegar um negócio. Se não, a galera não vai ver o que tá acontecendo. Léo, fica aí, fica aí. Eu vou tirar um negócio da câmera que eu guardei. Que negócio da câmera? Tá no carro. Tá no carro. Tá no carro. Que parte? Tá no banco da frente. Mano... Não, calma. Não faz isso. Como é que a Nayara tá ali atrás? A gente não sabe, não. Não faz nada aqui. Não faz nada aqui. Também não entendi porque a Nayara correu e porque ela tá fazendo isso com a Mayara. Ela não tem existência. Não, vamos ficar tudo... O pacote eu recuperei. A gente tem que ficar com a luz, senão a galera não vê nada. Vamos lá ver o que é. Vamos lá. Cadê a Nayara? Cadê a Nayara? Fala, mano. Cadê a Nayara? Maldita. Não, não, Mazinho. Calma, Mazinho. Não faz nada não. A Nayara já foi. Agora é a vez da Larissa. Larissa o caramba, pô. A Larissa não. Não vai pra cima não, mano. Não, caramba, velho. Não, Mazinho. Caramba, velho. Engraçada. Ah! Larissa! Amor! Larissa! Larissa! Larissa, tá mostrando mal! Maldita! Vou matar ela! Solta ela! Mano, ela prendeu o oxigênio dela. Solta, Larissa! Mano. Mano, que droga é essa, velho? Ali! Mano, que merda foi essa, velho? Eu não sabia o que ela conseguia fazer. Maldita. Nem eu. Não chega perto, não chega perto. É perigoso. Vou voltar. Ela tá tonta, meu. Pega ela no colo, pega ela no colo, Mazinho. Ela tá tonta. Vai, 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 vai. Fica aqui não, mano. Ela vai machucar ela. Vem, mano. Fica de olho, fica de olho atrás. Mano. Vai, vai, vai. Que merda foi essa, velho? Ela não é normal, mano. Eu já falei isso, cara. Ela não é normal, mano. Ela tá roxa. Vai ter que levar ela no médico, Mazinho. Vamos fazer o seguinte? Vamos pôr ela no carro. Você vai levar ela no médico. Ela tá muito zoada. Ó, ela tá tonta. Pegue ela. Vamos pro carro. Vamos. Galera, a gente já volta. Agora... 3, 2, 1... Olha que tá piorando. Mano, ó. Galera, é o seguinte. Ela tá muito zoada. Ela falou o seguinte. Eu vou levar ela. Deixa eu levar no seu carro, cara. É mais rápido. É, tô falando melhor, né, cara. É mais rápido, pô. Abre aí. Abre aí. Cadê a chave? Puta, tá lá dentro. Cadê a chave, cara? Mane está aberta. Só fazer isso aqui, ó. Aí. Ah, beleza. Pronto. Polinha precisa deixar pra ligar. Pera aí. Põe ela aí. Não, grava isso aqui. A chave tá onde, cara? Fala lá dentro. Vamos lá. Deixa eu pegar. Vem aqui, rapidão. Pega aí. Pega aí. Já pegou aqui. Ó, seguinte. Você vai lá. Você vai e volta, né? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Lali! Cadê a Larissa? Tá zoando que ela não tá aí. Lali! Cadê a Larissa? Mano, não tá aqui, cara. Ai, cadê a Larissa? Como assim, mano? Mano, eu não acredito, velho. Mano. Como assim ela sumiu, velho? É mentira. Puta, ela não tá aqui atrás, velho. Cadê? Mano, eu não acredito, velho. Eu não acredito, mano. Eu não tá aqui, velho. Meu Deus, meu Deus. Não é possível, mano. Não é possível. Foi dois segundos, mano. Ela desapareceu do carro em dois fucking segundos, mano. Nem se a gente combinasse pra ela sair do carro, não ia sair nessa velocidade, mano. Marissa! Ia fazer barulho. Ia fazer uma par de coisa, mano. Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês ouçaram. Minhas filhas, mano. Like favorito. Amanhã vai continuar às seis e meia. A gente não vai sair daqui sem pegar Amanda, mano. A nota que eu tô falando. Desgraçada. Falou. Tchau. Tchau.